Eu sou um legado mais de lábios no âmbito Mais de ser dançado Me joga contra a moda do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando até o meu ouvido Quem vai nascer é um outro amigo Veja a janela, canta a porta Quem liga o abasor Sou uma sombra na parede Quando eu vou com o amor Sensações e situações É uma pensão que é de ver assim Voltar pra mim Amor Me joga o fim de outono no meu corpo Me chamar pra lhe te amar a sua vez Eu sou um legado mais de lábios no âmbito Mais de ser dançado